A paz do Senhor Podem tomar assento irmãos, muito obrigado Eu quero, antes de ler o texto sagrado E compartilhar com vocês a palavra que o Senhor tem Feito descer ao meu espírito para esta noite Manifestar a minha profunda e sincera gratidão a Deus Pelo privilégio que tenho de estar com vocês em um momento tão especial Não só para esta igreja enquanto denominação Mas em especial para o reino de Deus estabelecido através desta igreja Devo parabenizar a todos que fazem parte desta igreja Pelos seus 13 anos E eu quero honrar a Deus Pela vida da liderança desta igreja O apóstolo Florival A bispa Simone Sua família Eu me lembro quando ainda morava aqui em Jacareí Quando eu comecei a ouvir a respeito desta igreja E se cumpre aquilo que Jesus falou De que o seu reino é como o grão de mostarda Que o seu início é pequeno Mas o seu final é uma árvore frondosa E até aqueles que não querem ver Tem que ver e reconhecer Que o que era pequeno se tornou grande Então eu quero honrar a Deus Pela vida e a visão que tem dado A liderança desta igreja E a minha oração apóstolo é para que Neste tempo especial Deus lhe preserve Lhe guarde E lhe esconda Onde o diabo não possa lhe ver Onde os demônios não possam chegar E onde o pecado não tenha força E que ele esconda esta igreja O Senhor esconda esta igreja Os que concordam com isso digam amém Eu quero honrar a Deus pela vida dos meus pais O evangelista Vitor A minha mãe aparecida E eu quero honrar a Deus pela vida deste casal A quem eu devo a minha formação como homem Como servo de Deus E eu tenho a alegria de tê-los como meus pais Quero honrar a Deus pela vida do meu irmão Pastor Lucas Sua família Está aqui o Celso Sua esposa Que Deus em Cristo os abençoe Também tenho a alegria De estar na companhia do Pastor Bittencourt Este homem que eu admiro há tantos anos Desde muito novo Ouvindo ele pregar e ensinar E hoje eu tive a alegria De vir de São Paulo até aqui com ele Desfrutando da sua companhia Como do Pastor Hermes Para mim é uma alegria Estou feliz por rever Missionário Rafael Cantora Lídia Moisés Pessoas do meu coração Que Deus os abençoe Também Ao Pablo Luiz Meu tio Vicente que congrega aqui A todos Minha tia Bete Todos que nós já abraçamos E ainda assim o faremos Quem aqui de verdade Quer continuar ouvindo Deus falar Diga amém Amém Há uma palavra que o Senhor tem feito Descer ao meu coração E eu quero convidar você A abrir a sua Bíblia No segundo livro dos reis de Israel Segundo livro dos reis Quando você encontrar O segundo livro dos reis Localize por favor O capítulo de número 4 Quando você encontrar O capítulo 4 Do segundo livro dos reis Localize por favor O versículo de número 8 Porque nós iremos ler A partir deste verso E encerraremos a leitura No verso de número 11 Você que encontrou O segundo livro dos reis Capítulo 4 A partir do verso 8 Até o 11 Por favor se manifeste Dizendo glória a Deus Glória a Deus A palavra do Senhor Nos diz assim Certo dia Passando Eliseu Por Sunem Onde se achava Uma mulher rica A qual O constrangeu A comer pão Daí Todas as vezes Que passava por lá Entrava para comer Ela disse a seu marido Vejo Que este Que passa Sempre por nós É santo Homem de Deus Façamos-lhe Pois Em cima Um pequeno quarto Obra de pedreiro E ponhamos-lhe nele Uma cama Uma mesa Uma cadeira E um candeeiro Quando ele vier A nossa casa Retirar-se-á Para ali Um dia Vindo ele Para ali Retirou-se Para o quarto E se deitou E os que podem Digam amém Amém Que Deus Por graça Mais uma vez Abençoe A exposição De sua palavra Eu não tenho dúvida De que Nós estamos Diante de uma das Ou de parte De uma das histórias Que nos é mais familiar De todas as que A Bíblia nos relata Aliás Eu poderia dizer Que Essa história Ela pode ser Classificada Como uma das histórias Clássicas Da Bíblia Isto é Como uma daquelas histórias Mais conhecidas Amadas Apreciadas E por que não dizer Uma das histórias Mais pregadas Pelos pregadores No entanto Se nós queremos Pelo menos Tentar E quando eu uso A expressão Tentar Eu estou sendo Muito sincero Se nós queremos Se nós queremos Pelo menos Tentar Entender Essa história De uma forma Correta E entendendo De forma Correta Então extrairmos Lições A partir Dessa história É preciso Que nós Ainda que de forma Muito objetiva Mas é preciso Que nós Trilhemos Pelo caminho Correto Da interpretação Desse texto E o primeiro passo É nós Identificarmos O tempo Em que essa História Aconteceu Porque É preciso Que nós Entendamos Que antes Dessa história Significar Alguma coisa Para nós Nos dias de hoje Ela teve Um significado Original No tempo Em que ela Aconteceu Então é preciso Que nós Identifiquemos O tempo Em que se deu Essa história Até porque E aqui É preciso Que você Dobre a sua Atenção Porque o que Está registrado Aqui Não significa E não Prova A totalidade Do que Deus Estava fazendo Naquele tempo O que eu estou Tentando dizer A vocês Nessa parte Inicial É que Essa história É uma Parte De algo Que Deus Estava fazendo E que Não traduz A totalidade Daquilo que Deus Estava realizando Numa esfera Que os olhos Físicos Não alcançavam Por exemplo Por exemplo O que nós Estamos vendo Aqui Hoje É algo Maravilhoso É verdade Mas isso Aqui Não é A totalidade Do que Deus Está fazendo Agora Isso Aqui É apenas Uma Parte De algo Que Deus Está fazendo Numa esfera Muito maior Em um lugar Que os nossos Olhos Não alcançam Então é preciso Que nós Identifiquemos O tempo Em que Essa história Se deu E quando Eu levanto Esta questão Eu chego A conclusão De que Esse tempo Em que Se deu Essa história Pode ser Chamado De um tempo Especial E ele É um tempo Especial Porque Deus Está Se movendo E não Só se movendo Como Deus Está também Nesse tempo Se revelando Ao seu povo E quando Eu digo Se revelando Eu estou Dizendo Que Deus Está permitindo Que o seu povo O conheça Isto é Conheça A sua mente E conheça O seu coração E de que Forma Deus Estava fazendo Isso Se não Por meio Da palavra E para Transmitir A palavra Deus Estava usando Uma classe Especial De homens Chamada De profetas Os profetas Eram também Chamados De nabis Para você Ter uma ideia Do que era Ser um profeta Nesta época A ideia Que se tinha De um profeta Era a ideia De alguém Que vivia Inteira E exclusivamente Para Deus Por exemplo Se alguém Encontrasse Um profeta Numa rua Ou Em uma cidade A ideia Que se tinha Era Ali está Um homem Que foi Separado Por Deus E para Deus De maneira Que ele Vive Inteira E exclusivamente E exclusivamente Na rua E não E não Era só Eliseu Na verdade Existiam Outros Muitos Que Deus Estava Usando Mas aqui Surge Uma pergunta Se existiam Se existiam Outros Profetas E se é Um princípio De Deus Não fazer Acepção De pessoas Então Por que Eliseu Se destaca Dentre os Demais Por que Nós Ouvimos Mais Sobre Eliseu E não Ouvimos Sobre outros Que Deus Estava usando Nesse Tempo Ora Se Deus Não faz Acepção De pessoas Por que Eliseu Se destaca Por que Eliseu Entra Para a História Como um Dos maiores Profetas E outros Não são Nem citados A resposta É muito Simples Eliseu Se destaca Por pelo menos Três razões Primeira Eliseu Foi chamado Para isso Segundo Eliseu Foi separado Para isso Mas aqui Está a Principal Eliseu Se destaca Porque Deus O capacitou Escute Bem isso Aqui Deus O capacitou A que Ele Fosse Submisso Ao Seu Líder Espiritual Claro Que você Se lembra Que Eliseu Foi Sucessor De Elias E ser Sucessor De Elias Não é Qualquer Coisa Eu estou Falando Do profeta Elias Aliás Quando alguém Questionou A respeito Do ministério De Eliseu Não se preocupe Nós vamos Chegar lá E dizendo Eliseu Eu não sei Quem é Eliseu E aí E aí disseram Olha Eliseu É aquele Que deitava Água Nas mãos Do profeta Elias Aí disseram Opa Então Se ele Deitava Água Na mão Do profeta Elias Então Então Realmente Tem que Respeitar Quem Era Elias Elias É o Grande Representante Dos profetas No monte Da transfiguração Quem é Que aparece A Jesus Ali O pai Falando No céu E aparece Quem Moisés Representando A lei E Elias Representando Dos profetas Não é A toa Que a Bíblia Diz Que João Batista Veio no Espírito De Elias Veio no Espírito De Elias É o Mesmo Que Veio na Autenticidade Do ministério Profético Porque ele É da Linhagem Profética De Elias O que eu Estou tentando Mostrar A vocês É que Eliseu Ele é A linha Sucessória Desse Homem E quem Não se Lembra Da atitude Nobre De Eliseu Diante Da proposta Do próprio Elias Dizendo No momento Em que ele Estava Para ser Tomado Dizendo Para Eliseu Fica Aqui Eu hei De ser Tomado Em outras Palavras Meu tempo Acabou Eu não Tenho Mais Nada A lhe Oferecer Segue A sua Vida Segue A sua Carreira E qual Era a Atitude De Eliseu Não Onde Tu Fores Eu Também Vou Permanecer Fiel Diante Da atitude Fiel E submissa A Elias Presta Atenção Elias Faz Uma proposta A Eliseu E eu Fico Pensando Eu não estou Falando De Elias O pregador Ou alguém Que está tentando Ser pregador Fiel Eu estou Falando Do profeta Elias Elias Chega Para Eliseu E diz Assim Pede O que Você Quiser E se Você Me Vê Ser Tomado Você Vai Receber Eu Lhe Pergunto Aqui Para você Que está Atento Se Elias Lhe faz Essa proposta O que É que Você Teria Pedido Você Está Diante Do profeta Elias E ele Diz Pede O que Quiser Porque O meu Pedido Revela O meu Coração E o meu Coração Revela A minha Prioridade E a minha Prioridade Revela Para o que Eu estou Vivendo Se o meu Pedido São de Coisas Materiais Isso Significa Que eu Vivo Para Coisas Materiais Eu sei Que é Ruim Mas é O que Tem Para Hoje A noite Elias Diz É por Isso Que Deus Propõe Essas Coisas A poucos E Aí Elias Diz Pede O que Quiser Aí Elise Eu Olho E Diz Eu Já Sei Que Eu Quero O que Você Quer Eu Quero Porção Dobrada Presta Se Se Aqui Do Teu Espírito Agora Espera Lá Porque Aí A gente Já Anima Mas Nós Temos Que Tentar Entender O que É Esse Espírito Porque Aí Tem Tem Gente Que Diz Não Este Espírito É Eu Quero Porção Dobrada Do Espírito Santo Que Está Sobre Você Primeiro Não Pode Ser O Espírito Santo Primeiro Por Que Espírito Ali Está Com É Minúsculo E Não Com É Maiúsculo Segundo Irmão Quem É Capaz De Receber O Dobro Do Espírito Santo A gente Recebe 1% Dele Não Aguenta Ficar Em Pé Eu Quero Porção Dobrada Do Espírito Santo Não Você Só Pode Estar Brincando E Outra Coisa O Espírito Santo Não É Deus Sim Ou Não Sim Deus Se Multiplica Então Como é Que Eu Falo Porção Dobrada De Deus Se Deus É Impossível De Multiplicá Porque Ele É Tudo Então Não É O Espírito Santo Elisão Não Está Pedindo Eu Quero Porção Dobrada Do Espírito Santo Que Está Sobre Você Ah Então É A Unção Também Não Pode Ser É Pastor Por Porque A Unção Não É De Elias E Eu Só Posso Dar Aquilo Que É Meu Embora A Unção Estivesse Em Elias Mas Ela Não Pertencia A Elias A Unção É De Deus Ele Dá Quem Ele Quer Na Não Tem Quem Impeça De Deus Derramar A Unção Dele Sobre A Sua Vida Aqui Hoje Porque É Dele Ele Dá Quem Ele Quer Bom Não É O Espírito Santo Não Não É Unção Que Estava Elias Também Não Então É O que É É O que Eliseu Pede Eu Quero Porção Dobrada Do Teu Espírito Que Espírito De Elias Agora É Possível Herdar O Espírito De Alguém Não Então O que Ele Quer Dizer Só Resta Uma Coisa Vou Até Beber Água Ele Está Dizendo Eu Quero Porção Dobrada Do Teu Caráter É Como Se Eliseu Estivesse Dizendo Eu Andei Com O Senhor Até Hoje E Eu Observei O Seu Andar Eu Vi As Oportunidades Que O Senhor Teve De Enganar O Povo E O Senhor Não Enganou Eu Vi As Oportunidades Que O Senhor Teve De Se Fazer Em Cima Da Fé Do Povo Mas O Senhor Não Se Fez O Senhor É Um Homem De Caráter E Eu Se For Para Exercer Ministério Eu Quero Exercer No Dobro Do Teu Caráter A Pergunta Agora É Será Que Eliseu Recebeu? Por Que Eu Contei Tudo Isso Aqui Porque O Capítulo 4 E Se Eu Fosse Você Eu Não Perderia Essa Parte O Capítulo 4 Do Segundo Livro Dos Reis Não É Um Capítulo De Milagre É Um Capítulo De Caráter Quer ver Que É Verdade Quantos Milagres Eliseu Tinha Operado Na Casa Da Mulher Quando Ela Deu Testemunho Dele Nenhum O Milagre Vai Acontecer Depois E Antes De Operar Qualquer Milagre Olha O Testemunho Que a Mulher Dado Para o Marido Sobre Eliseu Sabe Esse Homem Que Entra Aqui Ele Não Fez Nenhum Milagre Mas Eu Tenho Uma Coisa Para Falar Sobre Ele Ele É Ele Não É Um Homem De Deus Ele É Santo Homem De Deus Porque Uma Coisa É Ser Homem De Deus Outra Coisa É Ser Santo Homem De Deus Ser Homem De Deus É O Que Eu Sou Para Vocês Ser Santo Homem De Deus É O Que Eu Sou Primeiro Para Deus Para Depois Ser Para Vocês Porque Nem Sempre Alguém Que É Para O Povo É Para Deus Nem Sempre Porque O Povo Aceita Quer Dizer Que Deus Aprova Eu Vou Te Provar Na Bíblia Por Que Davi Não Tocava Em Saúl Olha O Argumento De Davi Eu Não Posso Tocar Em Saúl Porque Ele É Ungido Quem Falava Isso Era Davi Porque Enquanto Davi Chamava Saúl De Ungido Deus Chamava De Rejeitado E De Que Adianta Eu Ser Para Os Homens Se Eu Não Sou Para Deus Vamos Ver Se Você Tem Coragem Dá Uma Olhada Para A pessoa Que Está O Se Diga É Melhor Ser Para Deus Não Anima É Melhor Ser Para Deus Do Que Ser Para As Pessoas Porque O Que Você É Para As Pessoas Dura Pouco Tempo Mas O Que Você É Para Deus Durará Eternidade A Mulher Dá Testemunho Do Caráter De Eliseu E Eu Vou Te Provar Mais Que Esse Capítulo É Um Capítulo De Caráter Esse Capítulo É Composto De Quatro Histórias Eu Vou Pegar Apenas As Duas Primeiras Para Nós Avançarmos Aqui A Primeira História Se Dá No Contexto De Uma Mulher Por Favor Diga Comigo Assim Viúva Não Dá Para Ser Melhor Diga Pobre Endividada Olha Só Resumindo Ela Era Uma Mulher Diga Bem Forte Pobre Então A Primeira História Do Capítulo 4 Do Segundo Livro Dos Reis Se Dá No Contexto De Uma Mulher Pobre Aí A Segunda História A Bíblia Faz De Dizer Que A História Se Deu No Contexto De Uma Mulher Rica A Primeira No Contexto Uma Mulher E A Segunda No Contexto Uma Mulher Então Vai lá A Segunda No Contexto De Uma Mulher Rica E A Primeira No Contexto De Uma Mulher Pobre Rica Por Que A Bíblia Faz Questão De Dizer Que Uma É Pobre E A Outra Rica Para Que Justamente Para Acentuar O Fato De Que Eliseu Era Homem De Caráter Porque Ele Foi Profeta Tanto Para Pobre Quanto Para Rica Em Outras Palavras Eu Estou Querer Dizer Diante Da Pobre Sou Homem De Deus E Diante Da Rica Eu Sou A Pessoa Sou Homem De Deus Do Mesmo Jeito Ambiente Não Muda Quem Eu Sou O Lugar Que Eu Estou Não Alter O Meu Caráter O Que Eu Sou Aqui Eu Sou Lá E É Por Isso Que Deus Tem Me Honrado Quem Deseja Viver Assim Levante A Sua Mão E Tem O Melhor Glória A Deus Que Você Já Deu Aqui Hoje Eles É Um Homem De Caráter E Aí A História Vai Começar Essa História De Caráter Começa E Ela Começa Com Uma Informação No Mínimo Interessante Ela Começa Assim Certo Dia Você Pode dizer Isso Diga Certo Dia O Que Que É Isso Aqui O Que É Que A Bíblia Quer Dizer Com A Expressão Certo Dia É Isso Certo Dia Tá Mas E O Que Isso É É Certo Dia Tá Mas E Aí É Isso Aí Certo Dia Mas Teria Alguma Lição Porque Para Um Leitor Desatento Ele Lê Isso Aqui E Fala Tem Nada Tem Nada Mas Se Você Observar Porque A Bíblia Tudo Nela Tem Um Propósito O Que É Isso Aqui Certo Dia Vou Tentar Te Explicar De Forma Muito Objetiva E Rápida É Como Se Eu Não Estou Dizendo Que É Não Vai Sair Dizendo Que Eu Falei Que Foi É Como Se Fosse Elize Eu Acordo De Manhã Olha Para O Se Assistente E Diz Assim Dá Uma Olhada Na Agenda E veja Qual É A Programação Do Dia Vai O Jovem De Eliseu Abre Agenda Na Data Aí Diz Assim Ó Primeiro Compromisso Viajar Eliseu É Viajar Para Profeta Normal Vamos Passar Por Onde Sunem Se Viajar Para Profeta É Normal Passar Por Sunem Muito Mais Vamos Resumir Hoje É Um Dia Normal Não Se Tem Expectativa De Grandes Coisas Acontecerem Vou Fazer A Mesma Coisa Passar Em Um Lugar Que Não Reserva Grandes Expectativas De Maneira Que Hoje É Um Dia Qualquer Na Agenda De Eliseu Aquele Dia Era Um Certo Dia Um Dia Normal Um Dia Em que O Profeta Não Tinha Expectativa De Grandes Coisas Mas Se Na Agenda De Eliseu O Dia Não Reservava Grandes Expectativas Na Agenda De Deus Estava Marcado Hoje Eu Vou Começar Uma História Que Nem O Tempo Poderá Apagar Hoje Eu Vou Começar Uma História Que Daqui Três Mil Anos Vão Estar Falando Dessa História O Que Nós Aprendemos Aqui É Que Deus Não Precisa De Dias Especiais Para Realizar Grandes Coisas Deus Deus Poderoso Para Pegar Dias Normais Segunda Feira Normal E Começar A Escrever Uma História Que Você Nunca Imaginou E Que O Tempo Não Será Capaz De Apagar Essa História Onde Está A mão Que Você Levanta Para Adorar O Senhor Só Quem Pode Quem Quer Esta Mão Que Você Levanta Para Adorar O Senhor Com Respeito É Claro Toque O Ombro Da Pessoa Que Está Ao Seu Lado E Diga Para Ela Assim Alegr Seu Coração Irmão Se Depender Do Seu Ânimo Ele Está Perdido Vai Lá Diga Alegra O Coração Deus Não Precisa De Dias Especiais Para Fazer Grandes Coisas Ele Pega Dias Normais E Faz Acontecer Coisas Anormais Ele Pega Dias Naturais E Faz Coisas Sobrenaturais Glória Deus Eu Creio Nessa Palavra Eu Preciso Adiantar Bom E o que Que Aconteceu Nesse Dia Normal Ora O que Que Acontece Em Dias Normais Coisas Normais E o que Que Aconteceu O texto Diz Certo Dia Eu Amo Isso Aqui Gente Certo Dia Passando Eliseu Por favor Diga Passando A Ideia De Alguém Passando É A Ideia De Alguém Que Está Em Movimento Vai Lá Vou Voltar A Ideia De Alguém Passando É A Ideia De Alguém Que Está Em Já Viu Que Tem Gente Que Nem Colando Vai Nem Colando Ele Vai De Novo A Ideia De Alguém Passando É a Ideia De Alguém Que Está Em Pois É Você Já Viu Deus Fazer Grandes Coisas Na Vida De Pessoas Que Não Faz Nada Camarada Não Faz Nada Nada Parado É Crente Crente Vem Na Igreja Assiste O Culto Tem A Cota De Culto Na Semana Dois Cultos Está Bom Para Que Mais Dois Dois Tem Uma Turma Que Só Vai Domingo Lá Do Lá Lá Eu Ainda Vou Dois Como A Festa Tem Dois Dias Então A cota Da Semana Já Foi Batida Aí Que Coisa Boa Domingo Segunda Acabou Agora É Só Na Outra Semana Cota Alcançada Por Isso Que Não Sai Do Lugar Eu Fico Admirado Porque Desculpa A expressão É Que O Vocabulário É Pobre Por Isso Que Paulo Tinha Moral Para Dizer Ser De Meus Imitadores Como Eu Sou De Cristo Porque Se Tinha Uma Coisa Que Jesus Não Fazia Era Ficar Parado E Perder Tempo Meu Irmão Jesus Trabalhava Tanto Tanto Que Até Dormindo Ele Ensinava Não É Impressionante Até Dormindo Jesus Trabalhava Tem Gente Que Até Trabalhando Dorme O Camarado Irmão Jesus Está No Barco Aí Ele Dorme No Barco Aí Eu Pergunto Por Que Ele Dormiu Aí O Pessoal Fala É Dormiu Porque Estava Com Sono Cansado Tá Bom A gente Fecha A Bíblia Vai Bora Para Casa Agora Presta Atenção Por Que Jesus Dorme Porque Estava Cansado Ok Mas Tem Uma Outra Pergunta E Para Que Ele Dorme Para Descansar Não Porque Tinha Vez Que Jesus Estava Cansado E Não Dormia Você Quer Ver Quando Jesus Passa Uma Noite Inteira Orando Lá No Getsemane E Os Discípulos Dormem Os Discípulos Dormiram Por Que Estavam Cansados Para Que Para Descansar Aí Eu Te Pergunto Quem Cansa Mais Líder Ou Liderado Líder Se Os Discípulos Estavam Cansados Será Que Jesus Não Estava Sim Ou Não Então Por Que Os Discípulos Dormem Jesus Não Porque Jesus Dormia Quando Podia Dormir Não É Porque Está Com Sono Que Vai Dormir Tem Gente Meu irmão Que Até Sem Sono Dorme Não Não Estou Com Sono Mas Dorme Não Está Com Sono Mas Dorme É Uma Facilidade Para Dormir Encostou Dorme Não Pode Encostar Se Você Não Resolver Isso Daqui A pouco Andando Você Vai Dormir Não Uma Coa Impressionante Jesus Não Jesus Dizia Hoje Eu Não Vou Dormir Estou Cansado Mas Não Vou É Hoje Eu Não Estou Tão Cansado Mas Vou Dormir Porque Eu Quero Ensinar Alguma Coisa Para Meus Discípulos Olhe Para Cá Porque Jesus Dorme Porque Está Cansado Mas Ele Dorme Para Que No Seu Dormir Ele Ensinasse Os Discípulos A Dependerem Dele Porque Até Dormindo Jesus Trabalhava Aí É Por Isso Que Paulo Diz Quer Se Parecer Com Jesus Olhe Uma coisa Que Paulo Não Fazia Era Ficar Parado Quer ver Eu te provo Isso Rapidamente Quando Paulo Escreve A carta Aos Romanos Sabe O que Ele Escreve Ele Escreve Com Argumentos Teológicos Doutrinários Sim Mas O objetivo Dele Mesmo É O que Está No Capítulo 10 Todos Estão Perdidos E Só Pode Ser Salvo Pela Fé E A Fé Vem Pelo Ouvir Ouvir A Palavra Mas Como Ouvirão Se não Há Quem Pregue E Como Pregarão Se não For Enviado O que Ele Está Dizendo Para Igreja De Roma Eu Quero Pregar Na Espanha E Quando Eu Passar Por Aí Eu Quero Que Pague A Minha Passagem Para Ir Para Lá E Sabe Por Paulo Quer Pregar Na Espanha Por Duas razões Primeira Paulo Diz Eu Quero Prega Lá O Fulano Já Pregou E Eu Sei Que Se eu Prega Lá A Coisa Vai Envergar Para Meu Lado Paulo Não Paulo Quer Pregar Onde Ninguém Ouviu Mas O Segundo Argumento É Para Envergonhar Porque Paulo Fala Se Eu Quero Pregar Lá Porque Onde Eu Estou Não Tem Mais Para Quem Pregar Porque Eu Já Preguei Para Todo mundo Sem Telefone Sem Internet Sem WhatsApp Sem Televisão Paulo Está Dizendo Onde Eu Estou Não Tem Mais Para Quem Pregar Porque Eu Já Preguei Para Todo Mundo Então Não Tem Por Que Eu Ficar Aqui Pregando Para Quem Já Ouviu Paulo Está Dizendo Eu Já Trabalhei Tanto Porque Todos Já Ouviram Porque Paulo Não Parava Levante Mas De Suas Mãos Aos Céus É Ano De Colheita É Deus Vai Gerar Em Você Desejo De Se Envolver Mais Trabalhar Mais Fazer Mais Glória Ser Mais Dinâmico Para Glória Do Seu Nome Quem Recebe A palavra Adore A Ele Nesta Noite Passando Eliseu Deixa eu Adiantar E o que Aconteceu Quer ver Agora Olha só Onde É Que Estão As Mulheres Aqui Cuidado Irmão Para Não Dar Glória Agora Vai Lá Onde É Que Estão As Mulheres Aqui Triplique Atenção Triplique Atenção Porque Aqui Existe Um Princípio Sobre Vocês Deixa Eu Encerrar Para Depois Você Tirar Suas Conclusões Não Me Crucifique Por Favor Deixa eu Encerrar O Pensamento Do Ponto De Vista Bíblico Bíblicamente Falando Ao Homem Foi Dada A Autoridade E A Responsabilidade De Liderar A Casa Calma Irmã Calma Vou Vou Dizer De Novo Ao Homem Do Ponto De Vista Bíblico Foi Dada A Autoridade E A Responsabilidade Para Liderar O Lar Mas Se Ao Homem Foi Dada Autoridade Para Liderar A Casa A Mulher Foi Dada A Capacidade De Determinar A Qualidade De Vida Da Família Deixa eu Falar Se Tem Uma Classe De Gente Que Se Quiser Arrebentar Com Camarada Arrebenta É A Tal Da Mulher Pastor Aposto Se A Mulher Decidir Arrebentar Com Cara Ela Arrebenta Vou Te Naquele Dia Ele Não Foi Muito Bem Pregando E Ele Sabe Que Foi Mal Aí Ele Entra No Carro Arrasado A Esposa Senta Do Lado Aquele Silêncio Ensurdecedor Ele Foi Mal Foi Mal E Ele Está Envergonhado E A Mulher Do Lado Batendo Dedinho Aí Daqui A Poco Ela Quebra O Silêncio E Fala Assim Pelo Amor De Deus Aí Ele Dá uma Aqui Não Entendeu O que Que Foi Mas Ele Sabe Ela Olha E Fala Assim Quem Falou Para Você Que Você É Pregador Pregador É O Fulano Você Me Mata De Vergonha Não Prega Nunca Mais Meu Irmão Eu Tiro De Misericórdia O Camarote Já Está Arrasado Ela Fala Um Negócio Desse Morreu Acabou Mas Olha A Inteligente Entra No Carro Camarada Arrasado Ela Fala Meu Deus Do Céu Ela Sabe Que Ele Não Foi Meu Deus Ele O Que Você Pregou Demais Meu Pai Eu Tenho Orgulho De Ser Sua Esposa Meu Irmão O que Ele Vai Fazer Se Ele For Inteligente Também Ele Vai Falar Eu Tenho Que Ajudar Minha Esposa Não Mentir Mais Eu Vou Orar Mais Eu Vou Ler Mais A Bíblia Eu Vou Me Preparar Melhor Veja É O mesmo Quadro É A Mesma Situação É Uma Questão De Escolher Como Você Vai Agir Se Você Quer Matar Ou Se Você Quer E Isso Está Na Mão Da Mulher E Eu Te Provo Na Bíblia Onde É Que Aparece O Marido Dessa Mulher Só Em Duas Situações Dessa História Para Liberar Dinheiro Porque Ela Quer Construir Um Quarto E Ela Falando É Obra De Pedreiro Quer dizer Custa Grana Então Ela Está Pedindo Autorização Para Construir E Depois No Final Trabalhando Liberar Dinheiro E Trabalhar Mas A História Toda Quem Aparece A Mulher Ela Fica Sabendo Dentro De Casa Eliseu Vai Passar Quem Eliseu É A Chance Da Minha Vida É A Chance Da Minha Família Nunca Mais Sera Mesma E Aí Mulher Inteligente Pensa Porque Tem Mulher Que Pensa Com A Língua Ela Pensa Com A Língua Mulher Inteligente Não Ela Pensa Com A Mente E Ela Começa A Pensar Eliseu Chance Da Minha Vida Profeta Viajando Cansado Com Fome Já Sei Vou Pegar O Profeta Pelo Estômago Olha A Inteligência Da Mulher Ela Prepara Algo Para Ele Comer E Olha Onde Vai A Inteligência Dela Ela Não Leva Para Rua Ela Deixa Em Casa Porque Ela Não Quer Só Matar A Fome Do Profeta Ela Quer O Profeta Na Casa Dela Ela Pega E Deixa Ali Dentro E Sai Para Rua Vai A Luta Lá Vem O Profeta E Lá Vai Ela Ele De Lá Ela De Cá Vamos Dizer Que Era De Manhã Bom Dia Bom Dia Você Vai Comer Em Casa Hoje Não Vou Não Vai Não Vou Vai Não Vou Passou Não Está Escrito Está Porque A Bíblia Diz Que A Mulher Constrangeu O Profeta Sabe O que É Constranger Aqui É O Mesmo Que Amarrar Com Fio Ela Travou Um Debate Ele Diz Não Vou Vai Não Vou Vai Eu Não Vou Comer Na Sua Casa Você Vai Ao Ponto Do Profeta Olhar Para O Jove Ele Fala É O Seguinte Ou A Gente Vai Come Viaja Ou Não Vai Não Come Nem Viaja Agora Deixa eu lhe Fazer Uma Pergunta Porque Eu aprendi Com a minha mãe Que Para Trabalhar Se Chama Mais Que Uma Vez Agora Para Comer Bispa É Uma Só Agora É Uma Só Se Implora Até Ele A Minha Pergunta É A Mulher Está Dando Comida De Graça Dentro Da Sua Casa E Ainda Tem Que Implorar Para O Profeta Comer De Graça Porque Essa Mulher Implora Para O Profeta Entrar Porque Ela Sabia Que Só Do Profeta Pisar Na Casa Dela A História Da Casa Dela Nunca Mais Seria A Mesma Tem Gente Entendendo A Voz De Deus Aqui Levante De Suas Mãos Aos Céus Eu Sei Quando Eu Estou Pregando Eu Sei Quando Eu Estou Ensinando Mas Eu Sei Quando Estou Profetizando Este Ano É Um Ano De Crescimento Espiritual A Sua Vida De Tal Forma Que Você Será Convidada A Ir A Lugares Que Você Nunca Imaginou Porque Pessoas Entenderão Que Só De Você Pisar No Lugar A Glória De Deus Vai Se Manifestar E A História Será Mudada Oh Glória Oh Glória Deixa Eu Lhe Falar Uma Coisa Adorar A Deus Escute Isso Você Precisa Ouvir Isso Adorar A Deus Eu Faço Eu Posso Adorar Em Qualquer Lugar Aliás Eu Posso Até Adorar Sozinho Estou Sozinho Quero Adorar Adoro Mas a Bíblia Não Manda A Bíblia Bíblia Manda Edificarmos Nos Uns A Os Outros Adorar Eu Posso Adorar Em Qualquer Lugar Mas Edificar O Meu Irmão É Só Em Oportunidade Como Esta E Como Eu Edifico Sem Falar Com Meu Irmão Não Tem Jeito Então Eu Quero Que Você Edifique Seu Irmão Agora Olha Para A pessoa Que Está Ao Seu Lado E E É Pecado Falar Com Ele Não Olhe Para Ele Diga Assim Se Dedique Mais Ore Mais Leia Mais A Bíblia Leia Bons Livros Se Envolva Mais Cresça Mais Na Graça Porque É Tempo De Deus Dar Crescimento Espiritual Para Você E Você Vai A Lugares Que Você Nunca Imaginou Porque Pessoas Entenderão Que Só De Você Está No Lugar A Glória De Deus Vai Estar Com Você E O Ambiente Será Impactado Pela Presença De Deus Na Sua Vida Eu Creio Nessa Palavra Eu Creio Nessa Palavra Eu Creio Nessa Palavra Mas Há Outro Princípio Para Eu Começar A Concluir Depois De Tanto Insistir Lá Vai O Profeta E Entra Na Casa Presta A Mulher Chama Vem Comer Em Casa Depois De Implorar Insistir Brigar Constranger Entra O Profeta Agora Uma Pergunta Central E O Que Tinha Para Comer Lá A maioria Das Traduções Não Diz Mas O Que Tinha Para Comer Lá Era Pão Então Vamos De Novo Ele Entra Depois Ela Implorar E Quando Ele Entra O Que Tem Para Comer Você Não Pode Perder Isso Aqui O Que Tinha Para Comer Agora Você Imagina Se A Mulher Implorou Lá Fora Vamos Comer Em Casa Aí Quando Ele Entra Ele Dá Uma Olhada Para A Mesa De Canto De Olho Imagina Se Ele Fosse Assim Olharia Para O Jovem Dele Dizia Pelo Amor De Deus Implorou Tanto Lá Fora Que Parecia Que Era Um Banquete E Essa Mulher Implora Tanto Para A Gente Vir Aqui E Ter O Que Para Comer Pão Eu Como Em Casa Quer ver Uma Coisa Porque Tinha Pão Porque Aquele Dia Era Um Dia Normal E Em Dias Normais Se Comem Coisas Normais E Pão É Uma Comida Normal Que Tem Tanto Na Mesa De Quem Tem Muito Como Também Tem Na Mesa De Quem Tem Menos Porque Pão É Uma Comida Comum A Todos Por Isso Quando Falou De Alimento Na Oração Do Pai Nosso Jesus Usou A Figura Do Pão Agora Se Eliseu É Como Algumas Pessoas E Despreza Aquele Pão Não Perca Isso Aqui Duas Tragédias Teriam Acontecido Primeira Essa História Nunca Estaria Na Bíblia Segunda Aquela Mulher Nunca Teria Sido Mãe Deixa eu Lhe Falar Porque A Falta De Humildade Aborta Histórias Que Nem Nasceram Tem Gente Que Deixa De Viver Coisas Grandes Porque Se A Além Do Que De Fato É É Ruim É O que Tem Para Hoje Tem Gente E Vou Dizer Aqui Já Viu Pregador Que Fala É Irmão Estou Falando Isso Mas Não Sei Por que Estou Falando Se Se Sabe Não Fala Eu Agora Vou Falar Para Uma Igreja Dessa Uma Coisa Que Eu Não Sei Por que Estou Falando Eu Estou Falando Porque Deus Está Mandando Eu Falar E Se Deus Está Mandando Eu Falar Porque Tem gente que Precisa ouvir Tem gente que não cresce porque acha que é maior do que de fato é e o que é pior a falta de humildade além de privar a pessoa de viver coisas grandes ainda prejudica pessoas à sua volta porque se Eliseu despreza aquele pão além de essa história não está na Bíblia ele privaria aquela mulher de ser mãe mas Eliseu conhece um princípio nenhuma obra de Deus começa grande sempre começa a partir de coisas consideradas pequenas ele olhou para aquele pão e disse tem alguma coisa atrás disso aí Deus está reservando alguma coisa grande por trás disso aí oh glória a Deus oh glória a Deus Eliseu sabe que a partir de coisas consideradas pequenas Deus realiza coisas grandes porque como é que essa história termina com dois milagres uma mulher que não pode gerar gera um filho o filho agora tem 12 anos morre e é ressuscitado essa história termina com dois milagres mas como é que essa história começou vem comer pão como a comida normal é considerado pequeno é mas Deus está reservando coisas grandes por trás disso oh glória Deus está dizendo não despreze o dia das coisas pequenas porque atrás disso eu tenho coisas extraordinárias porque cai que nós cai que nós já começa a encerrar tem gente que se afoga num pingo d'água meu irmão um pingo d'água faz a pessoa fazer uma tempestade é assim Deus dá uma gota meu Deus é demais vou dar um exemplo prático camarada é consagrada a diácono diácono começou deu o primeiro passo falava fino até ontem eu não sei que poder é essa unção que o camarada é consagrado falava fino até ontem é só ungir ele que ele engrossa a voz falava fino é meus irmãos aí é consagrada a diácono muda aleluia maravilha ou glória é capaz de de manhã a esposa acordar e dizer bom dia meu amor ele dizia assim meu amor não diácono fulano de tal mas sua pode estar com problema por isso que Deus não dá asa a algumas ovelhas para não dizer outra coisa é por isso que ele tem que beber na fonte de Davi Davi derrubou Golias Golias que afrontava o exército de Israel 40 dias e não tinha homem para vencê-lo Davi derruba mata o povo gritando Davi olha a pergunta de Saúl Davi honrado olha a pergunta de Saúl gente olha para cá Saúl pergunta quem é você? meu irmão se fosse uns aí já mudava nome já viu camarada que muda o nome depois que depois que acha que alguma coisa chama João ele muda para John John qual é o seu nome? John John camarada chama Pedro qual é o seu nome? é Peter está com problema está com problema aí dá problema lá no aeroporto porque todo mundo conhece como John mas é João aí tira a passagem com o nome John aí vai a identidade é João não mas não é você não só eu mas não é eu porque muda o nome aí Saúl pergunta quem é você? aí ele diz eu? Deus me honrou? aham mas eu ainda tenho o mesmo nome meu nome é Davi eu não esqueci quem é meu pai meu pai é Gessé e eu não me esqueci de onde Deus me tirou eu sou de Belém oh glória a Deus por isso a gente tem que aprender com a humildade de Davi Deus vai gerar humildade em nossos corações e a partir disso ele realizará coisas extraordinárias quer ver? eu encerro aqui eu prometo porque aqui é bom de pregar mesmo a Bíblia diz irmão você tem noção quem era Samuel? Samuel não era um profeta era ó profeta ele cancela a agenda do dia pra ir na casa de Gessé ele não sabia que era Davi mas Deus sabia e por causa de Davi sem Samuel saber ele cancela a agenda muda o plano vai na casa de Gessé passa todos os filhos não tem mais algum? tem o último Davi enquanto ele não chegar o profeta não come Samuel ficou sem comer por causa de Davi Davi vai entrando e Deus fala é esse aí ajoelha aí rapaz que? ajoelha óleo Davi sem entender sabe o que é isso? não você vai ser rei de Israel você tem noção do que é isso? não tem né? nem vai ter rei de Israel Davi foi levantou vida normal aí o texto diz assim ó e aqui está o detalhe e passados alguns dias porque a Bíblia fala passados alguns dias? para não nos esquecermos que ele já tinha sido ungido rei e o que aconteceu depois desses dias? o seu pai chega para ele e diz assim vai levar comida para os seus irmãos no campo ah se fosse hoje não o senhor só pode estar ficando louco eu levar comida para os meus irmãos o senhor se esqueceu que Samuel veio aqui e me ungiu rei? meu tempo de diácono já passou eu abraçou rei ouça isso aqui ninguém estará pronto para derrubar gigante se antes não estiver disposto a servir seu irmão quer derrubar gigante? aprenda a servir irmão primeiro não, mas Deus me chamou para coisas grandes e o que é grande diante de Deus? mas Davi fala apóstolo o que está faltando hoje Davi olha para o seu pai e diz é verdade eu fui ungido rei mas eu ainda sei servir sim senhor me dê aqui eu vou levar lá vai o rei de Israel com uma armita na mão tem gente que por muito menos lá vai o rei segundo o coração de Deus com uma armita na mão para levar para os seus irmãos e você dizendo eu não nasci para isso eu nasci para coisas maiores maior você não consegue lidar nem com o que é pequeno vai saber lidar com o que é grande e não adianta que silêncio não me atrapalhe não viu silêncio me inspira então se quiser que eu paro faz barulho ficou em silêncio então vou continuar vou brincar Davi pega e vai agora imagina a cena alguém encontra Davi e diz bom dia Davi bom dia meu senhor está indo para onde rapaz campo de batalha ué foi alistado para a guerra quem sou eu então o que você está indo fazer estou indo levar comida para os meus irmãos eu imagino Deus no céu você que pensa a comida é só a isca para eu te pegar a comida é só o imã para eu te atrair para onde eu quero para Davi é comida para Deus é ponte para Davi é comida mas para Deus é uma ponte para ligá-lo onde ele queria quando Davi vai chegando no campo de batalha que ele vê Golias ele entende agora eu entendi eu não vi trazer comida eu vi mesmo é matar gigante oh glória a Deus não despreze o dia das coisas pequenas Deus está falando com pessoas aqui aprenda a lidar no tempo da escassez aprenda a lidar com as coisas consideradas pequenas porque a partir delas Deus poderá fazer coisas extraordinárias quem recebe a palavra se coloca em pé adorando ao Senhor sabe esse negócio pequeno que chegou na sua mão sabe esse negócio que parece que é para te humilhar que parece que é para te reduzir a nada não é para te matar Deus está testando o teu coração Deus está provando para ver que você está apegado sabe esse negócio que consideram pequeno pega como se fosse a maior chance da sua vida e diga eu vou fazer da melhor forma possível e Deus usará essa situação para te colocar onde exatamente ele quer o que me tranquiliza que é o Espírito de Deus falando o meu Espírito fica em paz porque eu estou falando com pessoas aqui que estavam prestes a rejeitar aquilo que é considerado pequeno mas vão abraçar e a partir disso eu os colocarei onde de fato eu tenho para colocá-los eu estou sentindo a presença da graça de Deus aqui eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui você vai conseguir cumprir o propósito de Deus Deus está gerando em nós o Espírito de humildade para aceitarmos o tempo de Deus e a seu tempo ele cumprirá o seu propósito eu quero que você segure a mão da pessoa que está ao seu lado eu quero orar com você e eu já vou devolver ao apóstolo antes que nós comecemos a orar se você se sente à vontade e você quer você não é obrigado não é agora se você não faz respeite quem faz você que está de mãos dadas escolha alguém e diga para esse alguém não despreze o dia das coisas pequenas diga não despreze aquilo que vem à sua mão porque julgam ser pequeno porque a obra de Deus diga a grande obra de Deus nunca começa a partir de coisas grandes é sempre a partir do nada ou de coisas pequenas nós vamos orar nós vamos orar se você pode dê a mão seu irmão nós vamos orar de mãos dadas Senhor Deus em nome de Jesus o teu filho eu te agradeço pela bênção da salvação e o privilégio de servir a tua igreja eu te agradeço por este ministério eu te agradeço pela vida do líder desta igreja eu te agradeço pela história tão recente mas tão relevante a esta cidade mas agora eu quero te agradecer pela vida e pela fé do teu povo que está aqui e eu tenho apenas um pedido a lhe fazer e o que eu vou o Senhor lhe pedir é algo que só o Senhor pode fazer em nome de Jesus o teu filho e pelo teu Espírito Santo aplique esta palavra aos nossos corações de maneira que nós entendamos a maneira com que o Senhor escolhe nos tratar nos forjar medir o nosso coração e se há em nós alguma falta acrescenta se há em nós alguma sobra tira gera em nós um espírito semelhante ao do teu filho que sendo quem é tornou-se como um de nós e quantas vezes nós por vaidade por arrogância louca nos consideramos maiores do que de fato nós somos e nos privamos de vivermos coisas tão extraordinárias então gera em nós um espírito humilde gera em nós um espírito quebrantado a tal ponto de nós entendemos que não merecíamos nem a vida mas o Senhor por graça tem nos sustentado e das coisas pequenas faça coisas grandes Senhor dê graça ao meu irmão dê graça à minha irmã para que eles vivam a cada dia entendendo que em tudo o Senhor tem um propósito e que o Senhor tem coisas extraordinárias reservadas para cada um deles mesmo por trás de coisas consideradas pequenas mas o Senhor tem reservado coisas poderosas para o teu povo é a oração que eu faço e eu faço em nome de Jesus e os que concordam e recebem digam glória a Deus que Deus nos abençoe aplausos Obrigado.